O plano contempla mais de mil profissionais, dentre eles engenheiros, líderes, analistas, técnicos, controladores e eletricistas mobilizados para garantir a eficácia do plano. O plano operacional das eleições de 2022, ele consiste em organizar todos os trabalhadores da Equatorial Maranhão que estarão à disposição dos nossos clientes, do TRE, no próximo domingo, dia 2 de outubro, ou ainda caso ocorra o segundo turno. Nós teremos mais de 270 equipes em campo, mais de 1.300 funcionários envolvidos. O trabalho da Equatorial vai em todas as etapas, desde o início ao fim da apuração dos votos. O TRE nos forneceu todos os locais de votação, as juntas totalizadoras, os cartórios eleitorais, e foi possível, através dessa relação, identificar locais que deveriam receber uma atenção especial ou que tivesse que ser realizada uma manutenção preventiva. Esse trabalho foi realizado, o plano foi entregue ao TRE Maranhão e nós estamos prontos para, no próximo dia 2 de outubro, garantir a qualidade do fornecimento e que esse processo da eleição aconteça de forma mais tranquila possível. Para a gerente de relacionamento com clientes da Equatorial Maranhão, Francila Soares, as estratégias elaboradas no plano vão trazer mais confiabilidade para o processo de eleições. Nós trabalhamos para que a interrupção não aconteça, mas caso venha a acontecer, que esses profissionais que foram mobilizados, destacados em todo o Maranhão, possam atender o mais rápido possível, usando tecnologia, usando equipamentos de alta qualidade, e assim nós assegurarmos esse processo de forma mais tranquila possível. A Equatorial Maranhão é parceira do TRE Maranhão, e durante esse processo de votação, nós trabalhamos para que esse processo aconteça de forma plena, democrática e segura para todos os maranhenses. A Equatorial Maranhão é parceira do TRE Maranhão.